Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Está na trenação, está lá em São Brás Todo o bairro o pastor está Está lá no Pará, está lá no Guamá Pois ele é da quadrangula Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Está na trenação, está lá em São Brás Todo o bairro o pastor está Está lá no Pará, está lá no Guamá Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele gosta de orar Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará Ele é o pastor paulino, ele está em Belém do Pará